Senhoras e senhores, mais o episódio de Borrowman DX chegou e outra vez eles encheram o episódio de flashbacks, mas eles botaram uma quantidade absurda, eles explicaram tudo outra vez Falaram sobre que o Citrus invadiu a partida, que ele era a identidade secreta do Ponta, sobre como teve todos aqueles disparos e tudo mais Sobre como o Ponta procurava aquele disparo cheio de borbulhar pra tentar resgatar o Citrus e o Ponta verdadeiros do fundo da mente do Citrus AI Mas ele sempre cancelava tudo com seu disparo super especial e falando sobre como o sistema Rebirth dele é bom e que o Koga não tinha chances Depois desses 30% de episódios só de flashback, aí sim a coisa começa de fato O Koga volta a procurar entre seus sentimentos como ele se sentia em relação ao Ponta, a saudade que ele tava dele Sobre como ele ajudou ele em diversas batalhas, a falta que esse menino fazia sem deixar de ser um Borrow Battle poderoso porque afinal ele é o Citrus Nisso volta a aparecer uma nova sensação ao redor dele, é um borbulhar dourado que me chega até a lembrar quando a VT teve aquele Colamaru dourado lá na primeira temporada básica Um disparo cheio de esperança, o Koga tá determinadíssimo a trazer seu amigo de volta e ele atinge de novo todos aqueles invocadores de garrafinhas pra ir pra cima do Citrus Que ele novamente cancela com seu super disparo especial O Citrus AI fala que novamente o Koga não tem chances, mas aí o Ponta começa a aparecer É meu amigo, você deu um tiro legal e começa então a dar uma bugada entre os dois, eles começam a ficar brigando entre si Porque o Ponta sentiu o borbulhar do Koga, mas o Citrus AI não entende essa das emoções e tudo mais Eles ficam numa briga ferrenha, a voz do Citrus fica mudando da normal pra robótica, da normal pra robótica Até que então a cabeça dele começa a afritar e a gente vê novamente aquele espaço da galáxia Onde a gente vê até a representação de como essa inteligência artificial, que é só essa sombra azul com essa máscara no rosto O Ponta aparece e fala que olha meu amigo, meu colega Koga que conseguiu me resgatar E agora quem vai pro espaço literalmente é o senhor Ele manda um disparo planetário que atinge vários planetas e traz uma quantidade cósmica de garrafas pra cima do infeliz Que é eliminado imediatamente Volta agora ao controle do seu corpo mesmo, Citrus Ponta, sem inteligência artificial, sem mais porcaria nenhuma no caminho Ele agradece seu amigo por ter sido resgatado E ele junto com o Dagojina DX, diz que vão realizar seu último número com forma de agradecimento Ele atira pra cima e se elimina de propósito, pra não ter mais nenhum perigo no caminho de seu amigo Nisso, com ele se auto-eliminando, todo mundo que tava ali possuído pelo sistema Rebirth Começa a baixar seus bottom-mans e começam a se render Eles começam a sair desse controle, desse transe O Goemon percebe que tá rolando e já manda a galera embora Eles também começam a atirar em aulas pra se eliminarem de propósito Começa a balançar bandeiras brancas Ficam correndo com uma placa literalmente de give up Desistam, finalmente acabou E falando de disparos cheios de esperança Também não foi só o Koga que ativou essa habilidade O Ryo conseguiu também quando ele tá batalhando lá com o Haku E como ele tá determinado a acabar com tudo isso E conseguir trazer a paz pros seus amigos, incluindo o Citrus Ele vai lá e manda seu disparo especial com as tampinhas giratórias Não só cancelando os ataques do Haku, mas também refletindo elas pro lado E finalmente eliminando o Haku por completo Ele dá até o comprovante no zap, ó Ele recebeu a mensagem Team Citrus is over Finalmente acabou tudo isso aí Agora os Battle Battlers vão lutar do jeito que sempre lutavam O Haku cai em lágrimas, mas se é isso que sua majestade quer Ele vai obedecer E ele percebe que não, ele não tá tão sozinho Nem seu Citrus, nem o Haku, não são esses dois contra o mundo Tem mais coisas envolvidas nessa história Ele, pra mostrar que ele vai cumprir com a palavra dele Dá o cartão de acesso pro Ryo E agora sim ele vai poder pegar aquele cartão de memória especial Que a tia dele deu e ver o que é que eles podem fazer A inteligência artificial que tava controlando o Citrus Agora tá só lá vagando pelo espaço Dando uns tirinhos vazios que a tampinha só vai pra frente E cai direto no chão Ele tá furioso que ele não consegue fazer nada Mas ele deixa avisado que ele ainda vai dar um jeito de voltar E aí no preview do nosso próximo episódio a gente vai ver um pouco mais a generosidade de seus Citrus Já que a gente vê aqui o Tsubasa enfrentando o Koga com as alas douradas dentro dele Que bom que a gente tá vendo o modo que a gente viu o adicional quando você tem o Dagojina DX Rage Brave Aparecendo até aqui na série E eu quero ver o que é que o Tsubasa vai aprontar com acessório a mais A minha parte favorita desse episódio galera é como o pessoal que anime isso aqui é engenhoso Pra quando eventualmente Borrowman DX ser dublado e aparecer em outros países e tudo mais Não precisar ter que voltar lá e reeditar o anime, tirar a palavra em japonês e colocar em inglês Não, eles já tão botando tudo em inglês mesmo Pra quando Borrowman aparecer em outros países e se pá até aqui no Brasil Já tá aqui direitinho Give up, não tirar a palavra em japonês Facilita o processo pra todo mundo Com o fim da equipe cítricos, como já mostra aqui o Zap do Ryo O que é que vai acontecer nos próximos 8 episódios Borrowman DX já tá acabando Vai terminar aqui em menos de 2 meses ali na semana do 3-2-1 E como a gente não tem mais tempo de colocar mais um modelo aparecendo e tudo mais Agora é só a batalha pura Tô realmente em dúvida sobre o que é que vai acontecer E como o mundo de Borrowman vai se decidir E quem vai se antecipar um novo Borrowkin e vira o Koga viru Tsubasa Falem aqui embaixo galera E já que a gente tá falando de adaptações e tudo mais Vocês viram que agora sim a gente tem o Bel das Hora falando em português no Brasil Já tá aparecendo lá no episódio 26 de The Blade Burst Surge Que apareceu aqui no Youtube E a gente em breve, a gente vai poder escutar todo mundo do elenco de Dada Might Battle Ali em Quad Drive, agora falando em português Não deixe de conferir aqui do lado meus amigos E até a próxima